Fala galera, tudo bem com vocês? Oi mãe, eu sou o homem Teve uma notícia aí, todo mundo falando na internet, nos jornais Sobre o eclipse da lua né Eu e a galera tá aqui ó Ficamos acordados até meia noite Agora já meia noite e cinco Tá super top, a lua tá super vermelha É, vou fazer um zoom Eu baixei um aplicativo especial aqui de zoom Vou filmar, vou ver a edição que vai dar Já estiver gostando do vídeo Já dá aquele like, deixa os comentários que vocês estão achando Dessa lua de sangue Dessa eclipse aí Diz que é o primeiro né Do ano 2000 e vai ser o único também Desse nosso ano 2000 E 22 O eclipse já começou, meia noite e dez aqui Aí galera ó A água ficou, tá vendo? Bem vermelha Ela vai ficar 100% Tá com a parte bem vermelha Olha como ficou Top top Agora já é meia noite e vinte tá Já se passou vinte minutos aí E ela vai ser feita até umas quatro horas da manhã Pena que quando vocês verem esse vídeo né Não vai poder mais ver o eclipse Foi passado Mas tá ficando registrado aqui no meu canal Então dá aquele like Deixa aqueles comentários E só registrando aqui esse eclipse Que é o primeiro de 2022 E é o único também do ano Não vai ter mais Não se sabe nem quando vai ter mais oito eclipses Então resolvi filmar e deixar registrado aqui pra galera Beleza? Então vou ficando por aqui Um abraço Deixa muito like Se não for esquecido Se inscreva no canal Comente aí o que vocês estão achando O que vocês acharam Do eclipse Quem viu Quem não viu E espero vocês no próximo vídeo Fui! Fui!